Olá pessoal, como vocês estão? Vamos para mais uma videoaula e hoje eu vou pedir para vocês colarem esse textozinho da letra J no caderno de leitura. Logo após, vocês irão ler e copiar essas palavrinhas no caderno de matéria, lá na matéria de português, certo? Como vocês sabem, toda sexta-feira nós enviamos para vocês, vocês levam para casa a atividade na folha. Aí a tia preparou uma atividade na folha para vocês. Eu irei explicar, certo? Primeira questão, faça a família silábica da letra J. Aí vocês irão fazer a família silábica do J maiúsculo, depois irão fazer a família silábica do J minúsculo. Segunda questão, copie as frases trocando os desenhos pelo nome. Aí lá nessa atividade vai estar assim, ou, aí vai ter o desenho, comeu, ou, aí vai ter o desenho. Aí logo abaixo vocês irão copiar a frase trocando o desenho pelo nome. Aí tem o desenho do papai, tem uma, aí tem o desenhozinho. Aí abaixo vocês irão fazer a frase completa, trocando o desenho pelo nome. Próximo, o, aí tem o desenho, saiu da, tá? Aí tem o desenhozinho. Vocês vão fazer também da mesma maneira, entendeu? Terceira questão, leia e copie estas palavras. Vocês vão ler as palavrinhas, vocês vão ler as palavrinhas e irão copiá-las em seguida, tá certo? Eu vou ler para vocês as palavras. Jacaré, jangada, goiaba, ou, perdão, gaiola, goiaba, fiado, boiada, dedo, cocada e candudo, certo? Vocês irão ler e copiar. Próxima questão, questão 4. Acentue corretamente as palavras abaixo, com acento agudo ou circunflexo. Aí tem as palavrinhas abaixo, nos quadradinhos, tem ônibus, café. Preste atenção, onde é que vai ser esse acento? Café. O que acento vai ser? Você. Preste atenção, onde vai ser esse acento? O que acento vai ser também? Boné, purê, jacaré, judô e crochê. Próxima questão, questão 5. Resolva as adições. Aí abaixo vai ter as adiçõezinhas para vocês resolverem. 1 mais 2, 3 mais 2, 6 mais 2, 5 mais 3, 8 mais 2, 4 mais 4, 2 mais 4 e 7 mais 3. Vocês irão contar e vão colocar o resultado das adições. Próxima questão, questão 6. Ligue cada operação de adição ao seu resultado. Aí vai ter as adições, aí vocês irão efetuar as adições e o resultado vocês irão ligar à frente. Vai ter o resultadozinho na frente, certo? Vocês irão ligar para o resultado certo. 7 mais 1, aí vocês irão fazer a adição, então vão ligar. 7 mais 1, aí vocês irão ligar para o resultado certo. 5 mais 2, vocês irão ligar para o resultado certo. 4 mais 2 é o quê? É 9, 6, 8 ou 7, que já vai dar o resultadozinho na frente. Os números, entendeu? 9 mais 0, aí é qual? Vocês vão ligar. Marque com X os elementos naturais que você encontra no seu percurso até a escola. Aí vai ter árvores, vai ter as opções aí. Árvores, rios, pássaros, flores, serra e montanhas. Aí vocês irão marcar um X, porque vocês veem um percurso de casa para a escola, né? Que é o quê? Os elementos, vocês sabem, né? Que os elementos naturais são os elementos da natureza, que não foram modificados, vocês sabem. Aqui já explicou. Questão 8. Marque com X, ou perdão, observem as brincadeiras e pinte a que você mais gosta. Então, aí que vai ter, por exemplo, os menininhos brincando, né? Aí vai ter pega-pega, menininhos brincando de pula-corda, jogando bola e pulando amarelinha. Então, vocês vão pintar qual a brincadeira que vocês mais gostam de brincar. Questão 9. Faça a correspondência. Aqui nos primeiros quadradinhos tem o víparo e o vivíparo. Aí logo à frente tem os retângulos com as respostas. O víparo. Nasce da barriga da mãe ou nasce de ouro? Aí vocês irão ligar. Vivo, víparo. Nasce da barriga da mãe ou nasce de ouro? Aí vocês irão ligar para a resposta certa, tá certo? E última questão, décima e última questão. Pinte os animais ovíparos e circule os vivíparos. Aí vai estar aí. Gato, galinha, porco, vaca e tartaruga. Então, vocês irão pintar os animais ovíparos e circular os vivíparos. Você é muito especial. E agora nós iremos passar para a aula de ética. Esse é o livro de ética que vocês irão abrir na página 25. Hora de sair e hora de chegar. Quem já ouviu falar na palavra pontualidade? Ser pontual é cumprir com os horários. Isto é, chegar na hora certa. Assim é no cinema, nos hospitais, nas reuniões e nas discussões. Na escola não é diferente. Existe a hora de chegar à escola e a hora de sair dela. Quando nos atrasamos, perdemos o começo das aulas. E isto nos atrapalha. Como também afeta os colegas da sala de aula e a professora. Claro que pode acontecer algo inesperado. Ou seja, ninguém sabe o que iria acontecer. Como um furo no pneu do carro ou uma chuva muito forte. Mas devemos estar atentos para a nossa chegada. É tão bom chegar um pouco antes para conversar com os amiguinhos. E na saída, também devemos prestar atenção para o lugar combinado. Onde sempre o adulto vem nos pegar. Aí vocês irão virar para a página 26. E tem uma atividade. A primeira atividade diz assim. Escreva abaixo o que você e seus colegas fazem quando chegam à sala de aula. Quando vocês chegam na sala de aula, vocês fazem o quê? Vocês se lembram? Quando vocês chegam na sala de aula, o que é que vocês fazem? Aí vocês irão escrever. Letra B. Estão no recreio. Quando vocês estão no recreio, vocês fazem o quê? Vocês se lembram o que vocês fazem na aula de recreio? Vocês irão amaldar tudo aqui nessas unhas abaixo. Letra C. O final da... E quando chega o final da última aula? Quando chega o finalzinho da aula, a gente faz o quê? Vocês se lembram? Vocês irão escrever. Segunda questão. Marque nos relógios abaixo. As horas do início e do final das atividades em sua escola. Então, aqui, vocês vão estar vendo o reloginho, os dois relógios. E vocês irão desenhar os ponteiros no início da aula. Que horas que começa a aula? A nossa aula começa que horas? E o final dela? O final da aula? É que horas vocês irão representar nos ponteirinhos, desenhando os ponteiros nos relógios. Tá certo? E essa foi a nossa aula de ética e cidadania. E um bom final de semana para todos. E aí E aí E aí Obrigado.